PODCAST CINEMA AVENTURA Começando mais um PODCAST CINEMA AVENTURA, o seu canal da ação das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes cinema, quinzenalmente, nos agregadores de podcasts como Anchor, Spotify, Google Podcasts. Se você está acompanhando o Spotify, por favor, dê as suas cotações, as suas estrelinhas, que vai estar ajudando demais a gente. Nós temos um canal no YouTube com edições aos sábados. Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aí no começo do vídeo, senão você esquece. E nós também temos um perfil no Instagram. Se quiser, nos siga lá. E hoje a gente vai falar de uma pauta muito interessante, muito especial. Nós vamos falar dos 80 anos desse cineasta britânico. Nós vamos falar do grande Tony Scott. E, para falar desse grande tema, eu não querendo envelhecer, sou Marcos Damiani Lobo. Ele, fã de quadrinhos e do Sony Shiba, Daniel Clarence Fontana. Opa! Valeu pelo convite, Marcão. Ótimo estar aqui novamente. E, sobre o Tony Scott, a lição que fica é o seguinte. Estilo é importante e ajuda pra caramba, mas não é tudo. E o nosso convidado especial aqui, um dos caras que mais assistiram filmes que eu conheço, jornalista com jaqueta de piloto e raibã, Marcelo Ice-Renó. Fala, galera. Grande abraço aí. Obrigado aí pelo convite, Damiani. Pô, vai ser um prazer aí falar do Tony Scott, né? O irmão mais novo aí do Ridley, mas que tem muita história também, que devia ser muito mais valorizado, né? Acho que o cinema de ação, ele tem um pouco esse preconceito besta, assim, com o pessoal que gosta mais de drama e tal, mas ele deveria ter muito mais espaço. E o Tony Scott é um grande diretor de filme de ação, né, cara? É isso aí. Muito bem. Antes, eu vou fazer um... A gente vai fazer um pequeno histórico. Não vai entrar tanto, assim, na juventude dele, porque a gente meio que já falou lá na biografia do Ridley Scott. Então, algumas coisas se repetem, né? Mas na minha introdução aqui, né? Nós vamos falar desse cineasta, que é a ponta oposta do último cineasta que a gente fez biografia, né, Daniel? Que é do Jodorowsky. Completamente na ponta extrema. Nada a ver. O cinema do Tony Scott é completamente comercial. Até o talo tem. Mas, assim, ao contrário de muitos caras, ele tem uma marca, ele tem uma assinatura, né? E com essa marca, ele foi um dos nomes que revolucionaram o cinema de ação. E por que não o mainstream americano, né? E como irmão, por muitas vezes até grandes sucessos, ele escolheu, em matéria de roteiro, alguns que deixam muito a desejar. A gente vai falar aqui, né? Que o Ridley Scott também tem esse problema. Ah, vou filmar. Dane-se. Vou filmar. Não importa muito o roteiro. Acontece um pouco aqui com o Tony Scott. Mas eu acho que o Tony Scott é um pouco mais equilibrado, assim, vamos dizer assim, que a carreira dele é um pouco mais linear do que a do Ridley Scott, né? E, seja na condução, seja numa elaboração de tomada de ação, na composição de cena mesmo, ele sempre faz a parte dele. Isso aí a gente não pode negar. Os filmes podem ter um roteiro ruim, mas, assim, 90% dos casos ele faz o trabalho dele, né? Ele entrega o que ele precisa fazer. E, assim, como é um diretor comercial, isso muitas vezes não pega tão bem, que nem o Marcelo falou, pro cara que gosta mais de drama e tal, mas talvez se ele nascesse, por exemplo, na China ou no Japão, com certeza iam falar que ele era um diretor esteta, né? Eu considero o Tony Scott, cara, um Michael Bay muito melhorado. Nossa, sim, né? Eu acho que é um cara que lida bem com esse cinema de antigamente, que explodia a coisa de verdade e tal. E o cara que deixa uma assinatura autoral, apesar de tudo, né? Parece que falar autoral e comercial é antagônico, é auto-excludente, mas não. Às vezes não é. Mas eu sinto que, eu fiz essa comparação com o Michael Bay, que não é lá muito lisonjeira, mas tô deixando claro que é um cara que sabe explodir coisas, sabe fazer correria, sabia, né? Vou deixar claro isso, né? Mas, por outro lado, se você pega um Fome de Viver, por exemplo, você vê uns lives ali que você fala, cara, a carreira desse cara, ela podia ter ido por um caminho completamente diferente, né? Porque ele tinha outras sensibilidades cinematográficas que acabaram não exploradas nessa carreira, né? É, e você sabe por quê, né, Daniel? Exatamente pelo fracasso do Fome de Viver, né? Traumatizou ele, ele ficou quatro anos sem filmar, e isso realmente mudou a carreira do cara. Acho até que foi bom, né? Foi um fracasso que veio pro bem, apesar de que o Fome de Viver, como a gente vai falar aqui dele com um pouco mais de carinho, né? Ele é muito bom o filme. Ele deveria ter feito mais sucesso e tal, acabou virando cult depois, né? Mas na época foi um grande fracasso, falavam mal dele, ele até brinca que ele perdeu a vaguinha dele de estacionamento ali, né? Foi sofrido. Ele podia ter aparado ali, né? Que ele já era diretor ali da agência de propaganda do irmão e tudo mais, ele até, o que contrataram ele pro Top Gun foi mais ele ter feito uma propaganda, né? Ali do Saab e tal. Ele podia ter ficado só nisso, a gente nem ter conhecido ele direito. Então é estranho, né? Um fracasso que na verdade devia ter sido sucesso, que realmente mudou a vida dele. Traumatizou ele e ele reconheceu. Dali em diante, ele pensou mais no comercial, do lado dos filmes dele ter mais ação e tal. Muito cara. E aí ele abraçou aquilo muito bem e eu acho problema nenhum, assim. Eu vejo isso até, eu sou mais ligado a cinema antigo, né? Caras, por exemplo, como o Michael Curtis, diretor de Casablanca, né? As aventuras de Robin Hood e tudo mais, não são muito valorizados, né? O pessoal prefere sempre mais um cara com a pinta mais autoral. Mas eu acho que os dois tinham estilo, os dois sabiam fazer muito bem e tinha um pouco de autoralidade ali sim, né? Mas o ecletismo no cinema não costuma ser muito aplaudido não, mas devia, cara. Se você for ver o povão em geral, o que ele gosta mais é de um filme muito bem executado, ele não valoriza tanto assim a originalidade, né? A autoralidade. Por isso que um Fellini vai fazer sempre muitíssimo menos sucesso do que o próprio John Scott, né? O que leva as pessoas ao cinema é mais esse tipo de filme, é mais um diretor competente como ele sempre foi, né? Você até falou que em 90% dos filmes ele entrega, eu acho que talvez até em 100, cara, porque nem tudo depende do diretor, né? Mas quando que ele fez um filme de qualquer jeito, assim, né? Editando preguiçosamente? Acho que nunca, né? E isso é uma coisa que eu valorizo muito, assim. Claro, quem é que vai dizer que o Tony Scott é um dos grandes diretores da história do cinema? Acho que ele não é. A gente, os diretores de ação, acho que ele é assim. Ah, sim. Sim. E outra coisa, o Daniel tinha comentado o que a gente vê ali no Fome de Ver, cara. Você vê que ele realmente é preocupado em contar a história, né? Assim, os personagens pode não ter, no roteiro pode não ser muito aprofundados, mas assim, o cara consegue, ele faz a gente se importar com os personagens, o que é uma coisa importante pro cinema, né? E não é à toa, cara, que a metade dos filmes dele, quem são os protagonistas é o, é caras tipo o Jim Heckman, o Denzel Washington, o Robert De Niro, caras que assim, mesmo quando o texto é mais ou menos, o cara coloca ali, ele, aí já salva bastante coisa, né? É, mas é que o cara também, ele, conforme a gente já conversou várias vezes aí entre nós, aí fora de podcast, é um cara que essa veia comercial do cara também parece que fazia com que ele, tipo, gostou da linha geral do roteiro? Dane-se, eu vou filmar o que tá aqui, eu não vou pedir pra mexer nada. E até acho que o próprio Fome de Viver, eu acho que isso é uma característica, assim, muitíssimo recorrente na carreira do Tony Scott. Algo que a gente já sempre comentou sobre o Ridley Scott, né? O irmão de maior sucesso no caso, que assim, um técnico excepcional em matéria de cinema, mas o cara com pouca sensibilidade pra texto, né? Quando o negócio vem prontinho ali, o cara vai lá e entrega um negócio ferradíssimo. O caso do Ridley Scott, duelistas, ali, o oitavo passageiro e Blade Runner, podia ter encerrado a carreira ali e já tava, já tinha deixado sua marca, né? Mas, seguiu-se aí, tá aí fazendo Napoleão, que a gente não precisa nem comentar, né? O quão ruim é aquilo. E o Tony Scott, acho que foi por essa mesma linha, só que, assim, abraça o comercial, mas também pra ele tanto fazia-se algumas coisas, tipo, chegavam a fazer sentido dentro do texto original ou não. Eu acho que até o próprio Fome de Viver, ele sofre um pouco. Apesar de ser um filme legal, ser um filme bacana, um filme super marcante visualmente, eu falei de outras sensibilidades diferentes das que o consagraram em Fome de Viver, mas, entre elas, não há de ver que, às vezes, alguma coisa não casa com outra. Porque eu acho que o final de Fome de Viver, ele parece o Lúcio Fulte, tá? É, a gente vai comentar isso aí. O que não tem nada a ver com o resto da construção do filme. É. Ó, eu vou dar um pequeno históricozinho aqui só, até a gente chegar no Fome de Viver, né? Como eu disse, né? Muito da infância dele, a gente comentou lá no programa do Ridley Scott. E a gente vai pegar aqui, a partir do momento que ele entra pra escola de arte, né? Porque o sonho dele era ser pintor, não era nem mexer com cinema, né? Ele entrou na escola de arte pra mexer com cinema, conheceu lá o Raymond Durgnath, que era um crítico muito famoso na época, que dava aula nessa escola aí, se envolveu com um pessoalzinho ali, que fez um curta chamado Don't Walk, né? Que são dois irmãos que faziam ali o curta, e ele falou assim, não, gostei desse negócio, hein? Gostei desse negócio de cinema, hein? Aí, como o Marcelo falou, né? O irmão dele já tava com uma empresa lá, já engatinhando, já, que é de comerciais, né? Então o Tony Scott, assim como o Ridley Scott, são os primeiros cineastas da geração de comerciais, né? Geração de propaganda, vamos falar assim, né? E... O Marcelo quer falar alguma coisa? Isso comecei, Marcelo? Posso continuar aqui? Não, uma coisa meio pegando esse gancho, mas meio por fora, assim, que eu fiz faculdade de cinema e tal, e tinha um professor que ele dava aula de direção, e ele tinha vindo de propaganda, e ele falava isso, olha, todo mundo despreza propaganda, é o ramo mais mal visto, né? Apesar de que ele dizia, olha, o pessoal paga bem e tudo mais, né? Mas é o ramo mais mal visto, assim, ele falava, nada ensina melhor um cara dirigido que propaganda, amigo. Você tem 30 segundos pra fazer, que na verdade são mais ou menos 27, você tem 3 segundos ali, de inserção e tal, de troca, né? Ele falou, meu amigo, se você filma 2, 3 segundos a mais, vai tirar isso na edição, você chora, você tem que ser muito preciso, saber muito bem o que você quer e tal. Então, isso é uma aula de direção que muita gente despreza, olha a propaganda com nojo, né? E tal, que não devia e tal. Mas ele dizia isso, cara, uma tremenda escola pra diretor, então, de repente, muita gente tem um sonho de um dia ser um diretor de cinema e tal, estar na propaganda, talvez esteja fazendo a melhor faculdade que tem, cara. Porque você realmente tem que ser muito, e com certeza ajudou o cinema dele de ação. Porque, porra, uma propaganda você tem ali pouquíssimo tempo pra vender teu peixe, né? Então, é uma aula boa pra caramba nesse sentido. Com certeza ajudou o cinema dele. É. Então, já começando, o primeiro curta dele foi One of the Missing, né? Que eu assisti, eu achei bem, mais ou menos, assim, bem ruimzinho, assim, bem, assim, filme de amador, assim, bem filme amador, assim, cara. Mas, assim, ele tava testando, né? Tava ali começando ali com os caras ali, bem novinho, de 69. Aí, em 70, ele já melhora bastante, porque ele dirige com o nome de Anthony Scott, o filme Love and Memory. Alguém assistiu esse daí? Não. Um médio-metragem. Não. Cara, é bem interessante esse daí, viu? É a história de um... São dois idosos, que é esse disco que são irmãos, eles atropelam um cara, e aí a mulher pega esse cara e leva pra casa. Ela começa a cuidar do cadáver do cara. Só que, assim, o filme já é Tony Scott, assim, daquelas imagens bem bonitas, assim, aquela coisa de mostrar o campo, assim, é uma coisa bem bonita, e é sobre trauma da Segunda Guerra Mundial, porque eles são sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Então, é um filme interessante assistir, assim. Eu acho que são 50 minutos, mais ou menos. Nessa vida de propagandas aí, ele já tinha feito uma propaganda com o John Hurt, nos anos 70. E aí, como eu falei antes, ele é da geração dos caras de publicidade, e junto com ele vem Alan Parker, Doug Hudson e o Andrew Line. Eu acho que talvez o Alan Parker seja o melhor deles mesmo, né? Realmente. E foi o Alan Parker que falou pros caras, ó, chama esse cara pra dirigir esse filme de vampiro, porque o Tony Scott já queria dirigir o Entrevês com o Vampiro nos anos 80. Aí, como ele ficou sabendo que iam fazer o Fome de Viver, ele acabou desistindo. Então, o nosso primeiro destaque aí é Fome de Viver. Um dos filmes que eu diria que, quando você fala em filme de vampiro norte-americano, é um dos primeiros que vem à cabeça, talvez. Muito por conta do estilo, muito por conta de estar inserido naquela época, né? Porque, porra, se abrir com o clipe do Bauhaus cantando Bela Lulosa's Dead, é uma ótima sacada, né? Tem a ver com a época. Eu acho que mesmo mesmo se você pensar, porra, ficou datado por causa disso. Não, eu não acho que tenha ficado, cara, porque ainda assim, quando se coloca esse elemento fantástico ali, é o que meio que transcende, né? Se fosse um filme sobre góticos, né? Sei lá. Sobre a cena noturna gótica, beleza. Acho que teria ficado perdido no tempo. Mas esse elemento fantástico aí, com um casal que é absurdamente magnético, cara. A escolha de cast desse filme é fantástica, né? Catherine Deneuve, né? A Bela da Tarde e Zig Stardust num filme de vampiro. Puta que pariu. O que falar disso, né, cara? E a montagem, assim, a primeira, os dois, os dois terços do filme, assim, até antes do seu encerramento, eu acho que são muito bons no visual, no design de produção, sabe? O cara ali tava, tava parecendo que ia realmente trilhar o caminho do Ridley, né? Acabado de vir do Blade Runner, né? Ah, sim. E é um filme, assim, cara, é... questão, que nem você falou, do gótico, né? Talvez seja até o mais gótico dos anos 80, né? E, assim, cara, é... ele é o único, né? Um filme de vampiro, assim, ele não é igual, tipo assim, ele tá muito mais ligado a, por exemplo, Amantes Eternos, do que, sei lá, Drácula com o Frank Langella, assim, não tem muita, né? Sim, sim. Ele é muito distinto na época dele. E tá numa classe sozinho, eu acho que, inclusive, isso atrapalhou pra fazer sucesso, né? Ele é tão único que ele não se encaixou em nada de verdade, assim, né? Um filme de vampiro que não usa a palavra vampiro, né? Tem realmente essa dupla estranhíssima de David Bowie ali, meio que no auge até do sucesso comercial dele, né? Teve uma época de disco ali, que ele até... até o pessoal, em geral, virou o nariz, mas foi a época que ele ficou mais conhecido. E ele tinha feito até o Homem Elefante, né? Curioso no teatro e tal. E realmente tava nessa veia ali de tentar fazer... virar ator sério, né? E ele atua bem, na minha opinião. Eu acho que é uma boa atuação mesmo, né? É. Todos eles estão bem ali, né? Tinha tudo pra dar errado, né? Realmente um... uma galera podia não ter dado liga, mas deu, né? Então, bem interessante isso. Até ele tem esse lado meio andrógino dele e isso funcionou muito bem aqui. Tem o lance da cena eterna desse filme, que é a cena de lésbica das duas ali, da Susan Serendor e da Catherine Deneuve. E isso, hoje em dia, pode ser uma coisa comum, normal. Na época, não era e chamou muita atenção e tal. E muito bem feito, né? O filme tem muito estilo, né? Realmente esse lado do Tony Scott, que até depois continuaria mais em termos de cena de ação, mas o filme é muito estiloso, cara. Não dá pra dizer que não tem estilo aqui pra dar e vender nesse filme. Eu só queria... só queria dizer uma coisa. Foi o filme que eu descobri a Catherine Deneuve, cara. Aí foi o paixão à primeira vista, cara. É, a Catherine Deneuve é aquela que eu não entendo como nunca trabalhou com o Hitchcock, porque ela era a loura perfeita do Hitchcock. Ele adorava esse tipo de mulher loura, meio gélida por fora e fogosa por dentro, né? Ela tem esse jeitão e infelizmente nunca trabalharam juntos. E funciona muito bem aqui. Esse jeito frio dela é perfeito, né? Pra uma personagem milenar, que seria a personagem dela, né? Com uma vida totalmente diferenciada e tal. Muito bacana o filme. Gosto bastante do Fome de Viver. Não sei se vocês também botam ele em algo. Eu gosto bastante, cara. Assim, uma coisa que eu ia falar até na introdução. É um filme que eu gosto muito, mas muito mesmo. Só que eu acho que o final é desastroso. Eu acho muito mal preparado, assim. É muito... Aí começa a jogar um monte de ponta solta, assim, que não existia no filme. Aí, de repente, começa um monte de ponta solta, você fala, pô, mas... Sério mesmo que vai acabar assim? Então, assim, é um daqueles casos, Daniel, que a gente até fez programa. Grandes filmes com finais ruins. Sim. E esse aqui, eu acho que entraria no caso. E olha só, hein, cara? Eu acho até que o final... Eu li o livro. Eu tenho o livro em casa. Gente, o final do livro é pior ainda, sabe? Caceta. É, talvez isso tenha atrapalhado, né? Ele tentou salvar e não conseguiu. Exatamente, cara. Mas é o filme menos comercial do cara, né? Não, alienígena total, né? Só falando pro pessoal que não assistiu o filme ainda, a Catherine Deneuve é uma vampira, que nem o Marcelo falou, milenária. Ela é do Egito, né? Ela veio desde o Egito. E aí ela tem parceiros durante a vida. E aí a gente tá acompanhando o parceiro, que é o David Boyle. Cara, toda aquela primeira sequência ali, que aí eles vão à caça, né? Na boate e tal. E aí depois volta pra casa naquele... Naquele nascer do sol, assim, e tem a música lá do Schubert, cara. Puta que pariu. Aquilo é lindo, cara. Eu acho... O que eu acho que dá pra gente elogiar nesse filme é que é o seguinte, fica claríssimo uma coisa que falta na maioria dos filmes comerciais, né? E não tô falando que isso é uma exigência, sabe? Isso ser perceptível em todos os filmes. Mas quando é... Putz, cara, bate forte. Você percebe que a ideia não foi... Vamos... Bom, apesar que tinha um livro também, né? Mas na hora de inverter isso pra tela, não parece que... Ah, isso aqui é uma história de vampiro. Não, parece que foi respeitada uma ideia central que... Esse filme é sobre relacionamento abusivo, sobre medo de envelhecer e por acaso tem vampiros. É. Então, quando a superfície não ocupa tudo a ponto da gente falar que é só um filme de vampiro, então, ok, porra, isso já garante inúmeros pontos pra obra de arte, na minha humilde opinião. Marcelo? Foi, sim. Não. Com certeza, né, cara? Então, o Daniel talvez me dê a impressão que não gostou tanto, assim, do filme. Daria uma nota 8, 7, sei lá. Não, daria um 8 por causa do final também. O meu problema com esse filme é o final. Não, não mudou tanto, assim, não. Dá uma caída de bola, assim, mas não chega a estragar, não. Eu acho que o todo até lá é muito bom e eu dou uma passada de pano pro final, não me incomoda tanto. Ah, só... Não me incomoda mais, né? Só terminando, a gente tava no meio da sinopse, sempre acontece esse tipo de coisa aqui. E aí, ela, aos poucos, o atual, vamos dizer assim, o atual companheiro dela tá envelhecendo. Só que, assim, começa a envelhecer rapidamente, assim, de um processo, assim, completamente absurdo. Porque o cara tinha 200 anos, assim, então foi uma coisa, assim, que pra tomar conta ali e tal. Só que as pessoas não morrem. Elas viram, tipo, uma espécie de zumbi, assim, uma coisa meio cadavérica, assim. E ela, meio que, né, a gente descobre o que ela faz lá com os cadáveres ali e tal. E ela já tá procurando uma outra, uma outra companheira, que aí, no caso, é a Susan Sardom. Também muito bem no filme. E ela é uma cientista que tá estudando envelhecimento e tal, esse tipo de coisa, esse tipo de processo aí. Então, essa é a sinopse do filme. Então, não é um filme muito com ação, né? Não é aquele terror de ação que eu falo, né? Que existe, né? De sustos e tal. É quase que um filme de arte. Um drama, que nem o Daniel falou, o drama dele. O essencial dele é sobre relacionamentos e sobre o medo de envelhecer. E isso aí, o filme faz muito bem, até. E o filme é curto também, né? Ah, sim. Pelo menos isso, ele não tem, conforme, se a gente tirar, vai, a gente, aqui, eu e o Marco, a gente concorda que o final é ruim. O Marcelo já acha que, tipo, passa, né? Não atrapalha tudo pra mim, é. Não, mas se a gente pegar, tipo, só tudo que nós três concordamos aqui, que o filme tem de muito bom, Então, a gente, tipo, concorda também que ele é um filme que vai direto ao ponto, né? Porque ele é um filme de, o quê? 97 minutos. É, máximo. Então, é raro, né? Você ver esse tipo de construção visual num filme curto, né? É. Assim, não... Ah, tem o William Defoe estreando no cinema, né? É, comecinho, uma pontinha ali, né? Uma pontinha ali. O Dan Redaia, né? Que eu... Ele caiu no meu conceito depois do Alien, a ressurreição, cara. Já não leva o cara tão a sério, assim. Mas não compromete aqui, como o detetive. E o filme tem poucas mortes, né? Tem umas cinco mortes, né? Tem o casal no começo, a menina lá, aquele cara que eu falo que é um cara mais anos 80 do filme, que é aquele cara com óculos escuros desse tamanho que aparece lá pra ser a vítima, né? É, cara. A gente fez uma ressalva boa, que a gente fez, né? Que é um filme fora da curva total na carreira dele. Então, de repente, quem tá ouvindo esse podcast esperando, tá interessado em filmes de ação, realmente, em tese, não vai se interessar tanto no Fome de Viver mesmo, não. É um filme de arte mesmo, eu vejo como de arte total. Não tem realmente nada a ver com o resto da carreira dele nesse sentido. Então, o cara que, de repente, tá focadão no Top Gun e tudo mais, realmente é outro estilo, não tem jeito. E ele se arrependeu. O fracasso pesou muito pra ele. E a humilhação que ele sofreu dos companheiros dele ali em Hollywood, né? Hollywood é muito cruel, né? É o que todo mundo diz. Você é julgado pelo seu último filme, né? Seu último filme, no caso dele foi o primeiro, fracassa. Todo mundo com muita desconfiança. E ter sido o irmão do Ridley Scott, se por muito, em certo peso, é uma coisa que foi ruim pra ele, né? As comparações com o Ridley. Em compensação, ajudou ele aqui, né? Ele não deixava de ser um cara importante que ajudava ele ali, né? Dava um outro trabalho pra ele fazer e tal. Mas, realmente, é um filme totalmente fora da curva, mas eu acho que se a pessoa vier com a mente um pouco mais aberta e tal, tende a curtir bastante. E pesadinho, né? Sim, né? Ele tem bastante sangue, assim. Não é jeito nenhum, não. A comparação absurda, eu fazia aquela série Crepúsculo, né? Pelo amor de Deus. É um filme denso e tudo mais. Bem bacana. Realmente, o final... Eu concordo com vocês, o final. O final dá uma entregada. Mas, pra mim, não prejudica, não. Eu gosto do todo ali. Acho o filme bem interessante. Eu ia falar assim, cara. Uma cena que eu acho foda do Bowie, cara, é na hora que ele vai pedir o último beijo pra Catherine Deneuve, cara. Aqui dá de cortar o coração, né? Parece que ele é um ator de uns 20 anos de carreira, né? Assim, ele faz muito bem. O cara, pô... Não era o meio dele, né? Ele tá muito bem. E a maquiagem do filme é muito boa. Ele envelhecendo rápido ali. É, o Dick Smith, né? É. Muito bem feita, né? Até curioso que esse filme não ganhou Oscar de maquiagem porque o povo do Oscar disse Ah, não. Só tem um filme disponível pra isso. Não tinha mais nenhum. Ele ganhou. Ele deveria ter ganho, pô. Só que ele deu azar de estar num ano que não tinha outro bom concorrente pra ir junto com ele. E aí a academia não quis premiar maquiagem. É meio sacanagem, né? Mas merecia total, né? Trabalho muito bem feito ali. É. E o Daniel tinha mencionado ali da música do Bauhaus que é um dos grandes hinos góticos que é o Bella Lugosi's Dead, né? Sobre o Bella Lugosi, cara. Já é uma pista, né? Pra quem começava o filme, né? Nossa, aquele traveling do começo debaixo daquele negócio, assim, pegando os dois, assim, acho incrível. É. Esse filme de um... Não era um estreante, como você falou, ele tinha feito o Curtinha, esse médium estragem antes. Mas praticamente, né? Era um estreante ali. Não parece filme de um cara começando, assim. Realmente ele já tinha a mão muito boa ali. É, a utilização da trilha sonora, né? Muito... Que, aliás, é vital no filme dele, né? A trilha sonora pesa muito, né? Imagino que o próximo que a gente vai falar aqui é trilha sonora, cara. Praticamente é um filme de rock'n'roll mesmo. Eu vi até uma pessoa definindo, assim, no make-off do Top Gun, né? Cara, é um rock'n'roll aí de avião e vambora, entendeu? Não pensa muito, não. Embarca na viagem e tal. E é meio por aí mesmo, né? Ele sabe usar muito bem música, né? É. Então, foi um... Vou encerrar isso aqui, já. Vamos pro próximo, né? Beleza. Então, foi um fracasso, mas, assim, é um filme que eu gosto bastante, assim, a gente gosta e tal. Tenho as ressalvas com o final, mas é um filme muito bom. A gente não falou tanto, assim, do enredo mesmo, assim, dentro dos... Né? Porque, né? Esse filme não é tão famoso pra ser... Nossa, todo mundo assistiu, né? Então, é... Vamos partir pro próximo aí. Então, teve esse hiato. O Tony Scott ficou meio desgostoso, mas aí... É... O filme... A gente vai falar agora do filme que marcou época e que ajudou a desbancar o cinema burkutu dos anos 80. Caminhou com os outros... Com outros dois aí. Mas teve uma mudança significativa no cinema de ação. Qual que é, ô, Marcelo? Top Gun. Aziz Indomável, esse nome brasileiro aí, que realmente não ajuda, né? Top Gun só, né? Vamos ficar só de Top Gun que tá bom. 1986... A gente falou, mais ou menos, eu e o Daniel comentamos um pouco dele, né? No programa lá, dos melhores de 2022, né? Por causa do Top Gun Maverick, né? E tal. E assim, eu vou meio que repetir um pouco algumas coisas que eu falei lá, que assim... É um filme que muita gente lembra com bastante carinho. Quem... Quem levou a namorada, mas assim... A gente tem que falar que, assim... Pra quem gostava de cinema de burkutu, o pessoal torceu muito o nariz pro Top Gun. Eu não me lembro, antigamente, de alguém falar assim... Nossa, eu amo o Top Gun. Hoje, assim... Muita gente que cresceu vendo a TV e vendo o filme coloca tudo num balaio só as coisas que gostava, né? Tipo, ah, Top Gun é comando pra matar... Só que nos lançamentos são coisas que não estavam conversando uma com a outra. Top Gun trouxe muito o adolescente pro cinema de ação. O cara podia levar... Nesse caso, o cara podia levar namorado pra assistir um filme desse, né? Então, tem a trilha sonora, que é marcante. São só canções, né? Basicamente, são só canções. Algumas músicas, por exemplo, tem o hino do Top Gun, que é um hino muito bonito ali e tal. Como é que é o nome do cara? Harold... Como é que é o nome do cara? Que era alemão também? Sim, sim. Como é que era o nome do músico, tá, gente? Vocês não vão me ajudar nessa. Eu não sei. Como é que é o nome do cara? Pera aí. Tem a Danger Zone. Eu vou falando e você vai procurando aí. Pera aí. Tem a Take My Breath Away, que é a Tegan Walsh. Agora, é estranho você falar que não fez tanto sucesso. Que isso, cara? Arrebentou. Não, não. Pera aí. Eu falei que o pessoal que gostava do cinema do Burkutu não gostava do filme. Talvez que tem um pouco um lance levemente homoerótico ali e tal, que até o Ridley pensou nisso também. Olha, a gente tem Tom Cruise, Val Kilmer aqui. Vamos tirar a camisa desse pessoal aí. Até para chamar o público feminino. Eles pensaram até nisso. Tudo bem. O filme para vender para os homens, beleza. É fácil de vender. Mas e as mulheres, né? E muitas vezes quem escolhe quem vai ao cinema é a mulher, né? Exato. É isso que eu pensei também. Faz sucesso. Lembrei. Lembrei não. Porque ele também fez a trilha sonora do Tira da Pesada. É o Harold Faltmeyer. Que era tipo um Hans Zimmer dos anos 80, né? Sim. Até o Tony tentou usar o Hans Zimmer enquanto ele não era conhecido e muitas vezes não deixavam, né? O Hans Zimmer depois ficou famoso. Marcelo, só para eu terminar o raciocínio aqui. Só que assim, o sucesso foi gigantesco. A trilha sonora pegou, tocava na rádio, um monte de música e tal. Então, todo o entorno do Top Gun é muito querido. O roteiro é aquelas coisas, né? O roteiro é aquelas coisas. Tanto que aí o Val Kilmer, né? A gente já entrando aqui no elenco aqui. O Val Kilmer leu o roteiro. E aí ele falou assim, pô, mas tá esquisito esse diálogo. Aí o Tony Scott falou para ele, não, cara, vamos fazer o filme porque você vai ver os caças. E aí, né? E é legal o filme começar já com isso porque ele não vai esconder os caças de você. Ele já mostra logo de cara já do que se trata ali o filme. E foi isso que convenceu, ele levou o Tom Cruise para fazer, e o Tom Cruise até hoje é fissurado nisso, né? Fazer viagem de caça e tal. O Tom Cruise amarrou. Foi engraçado que o Tom Cruise chegou com um rabo de cavalo, assim, com todo hippie. Os caras zoaram ele, mas ele se amarrou de fazer aquilo. Disse que queria mais e pode fazer essa acrobacia que quiser. Ele topou o filme por isso, né? E realmente, é um grande lance, ele realmente, né? Aquelas cenas todas. E até a Kelly McGillis fez o papel principal ali, né? Da feminino. Ela realmente, ela só pegava as partes, vamos dizer, românticas e tal, que é sim bem feito no filme, mas não é o lance, né? Quando ela viu o filme completo, pô, é outro filme total, assim. Ela se surpreendeu, ela achou que o filme seria um fracasso e tal. Mas realmente, com todas aquelas cenas, né, cara? Valoriza demais mesmo, né? E até teve o trabalho com o tal do Pete Pettigrew, que até está no filme, é o date dela velhinho, quando o Tom Cruise canta para ela e tal, né? E ela fica com esse cara rapidinho. Aquele cara era o consultor técnico do filme. E ele fala mesmo, pô, cara, eu perdia todas as discussões com o Tony Scott e com o roteirista e tudo mais. Porque sempre eles queriam valorizar a parte de cinema da coisa, né? Deixava a credibilidade do lado. Ah, não, mas na verdade não é assim. Não, mas no cinema funciona melhor do nosso jeito. A única preocupação dele é que o filme não ficasse um musical ridículo, assim. Que, pô, ele brigava para não perder de goleada, porque ele sabia que o cinema sempre ia ganhar da verossimilhança, né? E aumentou 400% o alistamento, né? É, não, muito importante. Na Marinha, no caso, porque eles eram pilotos da Marinha, né? Sim. O que eu acho interessante nesse filme é que é muito mais fora dele do que o próprio filme. A embalagem, né, Daniel? A embalagem é muito boa, né? Então, sim, mas o que eu quero dizer é que hoje vale mais a pena a gente falar dele pelo que ele representa, né? Conforme você falou, né? Essa aura do que falar justamente o que tá lá. Porque, no geral, eu acho que esse filme, por exemplo, uma parte super dramática, que é quando o amigo morre ali, cara. Eu acho aquela parte, assim, com potencial dramático, que eu revi o filme há pouco tempo, né? Quando saiu o Maverick, eu revi antes de assistir o Top Gun Maverick. E eu achei aquela parte ali da morte do amigo, assim, tão... Potencial dramático desperdiçado por causa de, sei lá, de uma decupagem que não tava valorizando aquilo, não tava deixando a gente comprar, né? O que o Maverick tava passando mesmo. Mas, claro que o foco do filme não é esse, tá? O que eu gosto de comentar sempre quando a gente fala de Top Gun é que esse estouro no alistamento militar que o filme promoveu me lembra muito o que era feito nos desenhos, né? Nos Estados Unidos. Porque a legislação, ela proibia que fossem feitas propagandas diretas pro público infantil. Mas algum espertalhão percebeu que criança não distingue marketing de ficção. Então, beleza, então vamos fazer desenhos dos brinquedos e aí elas vão estar vendo as propagandas, mas não vão estar ligadas nisso, né? Então é assim que surgiu He-Man, Transformers, Jai Joe e por aí vai, né? O resto da história são marcas que estão aí até hoje, né? Top Gun é meio que isso pra outro público. Porque é uma grande propaganda militarista que deu muito certo, de fato. Não deixa de ser divertido assistir. Vou falar que, assim, pô, o Tony Scott faz o que ele sabe fazer, né? Filmar belas sequências ali e tudo mais. Ô, Daniel. Assim, você já vai cumprimentar o que eu tava falando do começo, cara. Começar, assim, tipo, com a musiquinha bem, assim, lá no fundo, assim, quase você não consegue ouvir, né? Os primeiros acordes da música, né? E aí, assim, uma coisa que sempre tem nos filmes do Tony Scott, né? O amanhecer, né? Então, tipo assim, tá amanhecendo, você vai começar a vida, assim, o dia junto com os caras, né? Aí tem todo aquele negócio, só as silhuetas dos caras, assim, naquele nascer do sol, cara. É tudo muito bonito. De repente, joga um rock lá. Cara, aquilo ali no cinema deve ter sido uma loucura, aquele negócio, né, cara? E é isso que você tava falando. E o que falar de um cara que tá jogando vôlei na areia, de calça jeans, né? E aí só bota a camiseta e já vai pro encontro com o cara. Mas ele, pelo menos, pede pra tomar banho, né? É verdade. Caramba, hein? Esse aí... E a própria relação dele com a Kelly McGillis é um pouquinho forçada, né? Ela é mais velha, assim, eu demoro um pouquinho a comprar aquilo. Depois a gente acaba engolindo, mas realmente, assim, não sei o que ela veria tanto nele, né? Ela parece mais velha, mais inteligente, né? Mas a gente acaba engolindo e a coisa vai. Seria mais pra aquele cara. Aquela tava saindo, né, Anderson? Não, não fazia mais sentido, né? Mas realmente é... O filme é, assim, é uma grande bobagem. A gente tem que, né, assim, esquece o roteiro. O roteiro, realmente, até falavam isso. O roteiro era fininho, cara. O roteiro era, assim, cena de avião, sei o que, era basicão. Claro que o foco aqui não é roteiro. É um grande diretor de ação, né? Música arrebentando. E, realmente, as músicas fizeram muito sucesso na época. E foi o que vocês falaram aí. Pegou o público adolescente e tal, assim, na veia, né, cara? Eu me lembro desse filme, realmente, foi uma comoção, cara. Muito por ir, entrar, tentar entrar na aeronáutica, na marinha e tal. Mesmo no Brasil, hein? Uhum. Realmente, foi uma coisa... Foi uma febre, né? É. O roteiro... Ah, vai pra frente. Não, e é um tipo de filme que não é mais muito feito. Você viu o Top Gun Maverick que foi feito e tal. Até muito bom. Eu acho até um pouco superior ao Top Gun. E fez o sucesso de Arromba. E eu até analisei isso na época. Cara, não se faz mais muito esse tipo de filme, né? Os diretores se consideram acima disso, né? Não gostam... E é um filme um pouco mais pra direita. Então, quase toda a classe artística é de esquerda. Ela não gosta nem de meter nisso. Então, é um tipo de filme que... Tem muita demanda e quase nenhuma oferta. Então, sempre que alguém furar a bolha e fizer esse tipo de filme, vai fazer muito sucesso. Porque na época do Top Gun, não. Tinha bastante. Mas hoje em dia... Por isso que o Top Gun Maverick fez muito sucesso, né? E eu me lembro no final do Top Gun Maverick, o povo aplaudiu, cara. No fim do cinema ali, o povo bateu palma. Foi uma coisa raríssima. Não sei, no cinema, as pessoas bateram palma no fim, né? Depende. É que, cara, se você frequentasse as cabines de imprensa aqui em São Paulo, cara... Você ia ver... Cara, bateram palma até pra baixo e vão ver super bem, cara. A cabine de imprensa não vale. Eu tô falando... Não, a cabine de imprensa é outra... Eu tô falando do povão. O povão é raríssimo, né? Termina o filme, o pessoal levanta e vai embora, né? Sim, sim. O pessoal bateu palma e tal. Então, realmente, tem um público que, muitas vezes, é desprezado nesse tipo de filme, né? Pelo cinema top, principalmente. Mas nem em 86 não era o caso, não. Tinha bastante. Até teve o Iron Eagle no mesmo ano. Teve uma época ali que teve bastante. Pegou fogo. Até teve... O Charlie Sheen tentou ser o ator desse filme e não conseguiu. Acabou fazendo a paródia dele, né? O Top Gang. Tem o Top Gang 1 e 2. É, é. É, Top Gang. É, isso. Então, assim... E, claro, foi pra carreira do Tom Cruise. Então, foi importantíssimo pro Tony Scott, que deu uma carreira pra ele, né? Se ele tivesse fracassado de novo, cara, acho que é um abraço. Ah, já era. E pra carreira do Tom Cruise também. Foi vital, né? O Marcelo acho que pra todo mundo, né? Porque o Val Kilmer também... O Kilmer subiu ali, exatamente, né? A Meg Ryan, né? Meg Ryan, cara. Não, e não sei se vocês lembram, cara. O Tim Robbins tá no filme? Tá no filme. Só que aí ele realmente... Aí não dá pra dizer que ele se projetou ali. Pontinha, né? É, pontinha, né? É. Mas, realmente, pra esse pessoal... E isso eu falo muito, assim... Em geral, eu converso com gente ligada mais a cinema artístico, né? Cinema de autor e tudo mais. Eu sempre falo isso, cara. O cinema pipocão é muito importante. O dia que o cinema pipocão parar de fazer sucesso, parar de fazer dinheiro, morre o cinema como um todo, hein? Porque ele meio que financia a coisa toda, né? Até nos estúdios antigos de Hollywood, eles faziam isso. Muitos filmes pra fazer grana mesmo, e eles se permitiam fazer os filmes mais de alto nível, que são os filmes que a gente mais conhece hoje em dia, né? Mas esses filmes não existiriam se não tivessem esses filmes que levantam a galera e levam muita gente ao cinema, e promovem a carreira de gente. Você vê, o Tom Cruise foi fazer filmes bem interessantes depois, o próprio Tony Scott, né? O sucesso desses filmes alavanca o cinema como um todo. É. Ah, esqueci de falar. A primeira parceria entre o Tony Scott e o Bruckheimer, né? E o Don Simpson, então, né? Na época ali também, né? Vivo. E eles, sim, tinham gostado do Fome de Viver. Eles tinham visto e... Não, a gente gostou. Que sorte, hein? Pois é. Mas já tem sido um fracasso, a gente achou um filme interessante e tal. E tinham visto tal propaganda dele fazendo da Saab, tinha um carro, aí vinha um caça por trás do carro, assim. É até bonito de ver. E aí eles viram. Talvez esse cara aqui seja interessante pra esse tipo de filme, né? E foi, né, cara? Ah, e tem que falar que o cara que morreu, né? Que teve um... Pra quem não sabe, teve um piloto que morreu e tal, né? Até não encontraram o corpo do cara, né? Porque o avião caiu no mar, né? E esse cara também fez manobra no... Acrobacia nos eleitos e no primo pobre aí que o Marcelo falou aí, do Top Gun aí, o Agues de Aça, hein? É. Foi lançado no mesmo ano, né, o Agues de Aça, não foi? Acho que foi, né? E hoje em dia é totalmente esquecido, né? Não, o Lawrence do Cobra Kai ainda é fã do filme. É, cara. E... Bem, não sei, mais alguma coisa? Top Gun? Querem? É aí? É a chance, né? Vocês têm carinho pelo Top Gun? Tem muita gente que torce o nariz, né? Principalmente o pessoal mais ligado do cinema mais artístico e tal, fala meio... Meio desprezando, assim. Eu tenho bastante... Eu gosto dele, cara. Eu gosto bastante, assim. É um filme de ação divertido. É pra desligar o cérebro mesmo. Esquece, né? Grandes análises cinematográficas. Esquece isso. É pra curtir o filme. Eu curto bastante. Esquece a grande linha de diálogo, que é... We need... Need of speed. Que engraçado que dublado... Não sei se você já assistiu o filme dublado. Também caberia o cara falar assim... Nós temos necessidade de velocidade. Só que aí eles falam assim... Nós temos necessidade de voar. É. É o que cabe na boca do cara, né? É, é isso que eu pensei, né? É isso que eu pensei, cara. Olha, só falando que o Jim Money e o Amps... O Amps fez até umas coisinhas. Tipo o Dick Trace. Fez o Perigosamente Juntos. Mas quando eles se juntaram novamente pra fazer um roteiro... Foi em Anaconda. Caralho. Vou dizer uma coisa legal do Top Gun. Tem relação até à inteligência do público, assim. Eles tinham muito medo no começo de... Ah, as terminologias, né? Do troço. Pô, a gente vai ter que ficar explicando. Tem filme que faz isso. Fica explicando os termos, né? Fica uma coisa meio ridícula. Dois pessoas espertes no assunto. Conversando. E o cara faz uma explicação que é coisa de curso básico, assim. Não aconteceria aquela conversa, né? E aí até o Tony Scott e os produtores tocaram. Não, cara. Não vamos explicar nada. Bota as terminologias ali. As pessoas vão pegar o tipo de coisa. E acho que eles fizeram muito bem. Acho que isso sempre funciona. Eu odeio essas explicaçõezinhas que um não explicaria pro outro naquele contexto, né? Tem uns times que você vê isso. Estão falando isso pro público. Que os caras jamais falariam nesses termos, né? E o Top Gun realmente não faz isso. Eles vão metendo bronca, falam as terminologias todas. E a gente entende, né? Não tem problema nenhum, né? É, e tem até uma parte que o... Aquela parte que... Até no trailer do Neste Tira-Sarro, né? Da mulher que sabe, né? Aquele negócio, né? Que ele fala brincando ali, né? Não, porque não sei o que que ela tá explicando e tal, né? Aí o Tom Cruise fala assim... Não, mas eu fiz tal coisa girando e não sei o que e tal. Diz que aquela fala do Val Kilmer do... Mentira! Que ele dá uma... Foi improvisado, né? Os caras riram de verdade naquela hora. E ele mesmo, no próprio documentário, você vê que ele mesmo foi fazer o Top Gun. Aliás, ele não queria, né? Forçaram ele por causa do contrato. Ele tinha feito o Top Secret antes, que eu até gosto bastante. Que é um filme de besterol total. Eu também gosto. E assim, talvez a carreira dele não tivesse sido em lugar nenhum, né? Tivesse feito um, dois filmes. Ele era um cara boa pinta, né? Podia ter ficado só nisso. Mas acabou criando uma carreira. Ele tá ótimo ali. Ele é o próprio babaca, assim, né? O Ariano... E é um filme de macho alfa total, né? Tiração de onda o tempo todo, né? Aquele jogo de vôlei. Eles não tão jogando vôlei, né? Eles tão tirando onda um em cima do outro, né? A placarra ali não importa, né? Tiração de onda. E ele funciona muito bem, né? Acaba sendo um grande vilão. Mas se você for ver, as coisas que ele fala fazem sentido, né? Que, na verdade, ele era o cara mais talhado mesmo pra ser piloto. O Maverick é meio doidão, né, cara? Era meio estrelinha, né? É que nem o Daniel fala. As coisas só dão certo pro Maverick porque ele é foda. É. Porque, se não... É, cara. Mas, assim, eu acho, assim, um filme bacana, assim. A batalha final, eu acho, bem feito pra época, assim. A gente tem que focar no contexto da época também. Só que, claro, aí você vai comparar com o Top Gun Maverick, aí o filme perde muito, assim, né? Aí perde demais, assim. Tem até mais conflito, né? Você vê que aqui o conflito é bem pequeno, mas, assim, é um filme que eu acho que vale a pena. Aí, terminamos? Isso aqui? Sim. É, só falando um pouquinho, ajustado as inflações aí, é quase um bilhão aí que o Top Gun Maverick fez, foi o que o Top Gun antigo fez também, né? Então, sucesso gigantesco. E aí o Tony Scott vai pro seu segundo sucesso, a gente não vai comentar tanto desse filme, porque a gente já comentou no programa do Tira da Pesada, que é um Tira da Pesada 2, que é o filme onde o nosso glorioso Tony Scott teve um caso com a Brigitte Nielsen, né? Enquanto ela era casada com o Stallone, né? Pois é, rapaz. Olha o Tony Scott, né? Tive o chifre no Stallone, é mole. Eu não sabia dessa história, sinceramente. Cara, olha o Tony Scott que ousado, hein, Daniel? É, pode crer. É, não tinha que crer discreto, até que ele tinha essa história aí pra contar, né? É, então, né? Não era tão discreto essa parte aí, né? Então, assim, é um filme bacana, quem quiser conferir, a gente falou lá no episódio 59 do Cinema Aventura, vou até deixar aí na descrição, que é um filme bacana, é um daqueles tipos de coisas que a gente comentou, né, Daniel, no 48 Horas, né? É aquela continuação que é quase igual ao primeiro filme, só que é um pouco mais, né, uma coisinha ou outra diferente, mas é basicamente o primeiro filme, né? É, mas ele tem mais cara, assim, vou aproveitar que eu não tava lá, vou dar meus dois centavos sobre o filme aqui. Conforme você vê, até nas entrevistas de elenco, né, quando ele chegou lá, ele falou o seguinte, falou, cara, não vou competir com o lance cômico, vai ter comédia, claro, mas não vou tentar competir com o lance cômico do outro filme, porque não é a minha praia, vou fazer um filme de ação. E foi lá e fez, de fato. É que o Ed Murphy segura muito, né? Você já tem os personagens estabelecidos, você já sabe o que o cara faz. Eu acho até, sinceramente, o Ed Murphy, pra mim, ele tá muito mais à vontade aqui no 2 do que no primeiro, sabe? Pra falar rápido, pra jogar atirada e não sei o que lá e tal. É um filme que funciona pra caramba, porque me parece, tá? Óbvio, a gente não tá lá, a gente não sabe o que passou na cabeça dos caras, mas me parece que o Tony Scott, assim, ele confiou no Ed Murphy pra ter essa comicidade pro negócio, e mandou bala na ação. Tá valendo, cara. Esse cara tá segurando pra mim, né? Exato. Foi humilde, né? Vou fazer o meu muito bem, o Ed Murphy, pô, cuida do Ed Murphy, eu acho que é meio por aí mesmo, e dá certo, né? Sim. Eu gosto mais do que o primeiro, sinceramente. Olha só, hein, Daniel? Muito bem. Então ele deu já os seus dois centavos, né? Vamos pra frente. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Pode ir. Não, acho que é por aí mesmo que vocês falaram, né? É um filme gostoso também, claro que assim, aí eu já acho o Top Gun bem acima dele, mas é uma boa continuação, né? Não é um filme que deve muito ao primeiro, o Beverly Hills. Então, é ele, exatamente como o Daniel falou. E eu lembro uma parte, cara, que eu sempre rio, é na parte do presidente Ford lá, que os caras aplaudem. A boa boate, cara. Muito bom, cara. Continua esse sucesso, um baita sucesso aí, eu acho que até a maior bilheteria da trilogia, né? Do dinheiro da pesada. Mas o Tony Scott é a segunda maior bilheteria da carreira dele, né? Então ele manteve ali, acima os números ali, então tava numa fase excelente em questão de... Aí ele conquistou, né? O público, essa coisa toda. Fez dois clipes do George Michael, dois clássicos do George Michael, que é o Father Figuring, e o One More Try, né? Que você olha, você fala assim, não, isso aqui é o Tony Scott mesmo, cara. A iluminação, que é uma coisa que ele também faz bastante, né? A iluminação sempre vem de fora, né? Tem uma janela assim, que tem uma luz muito forte, assim, né? Lembra o filme Noir em algumas vezes, né? O cinema dele me lembra bastante Noirs modernos, assim. É, e aquele negócio aqui, nesse filme que a gente vai falar agora, tem muito... Eu vou falar rapidinho agora também, porque tem dois filmes que a gente vai falar bem rapidinho também. Um que é o Vingança, que é com o Kevin Costner, a Madeline Stone, e o lendário Anthony Quinn, né? Que tem muito isso aí, aquele negócio do... Outra coisa que ele usa bastante, que é... Cortinas, né? Pois é, então, o filme não arrenaveia, né? Exatamente. Vocês assistiram esse filme? Vocês lembram desse filme? Lembro, eu tenho até assistidinha rapidinha hoje, né? Assim, trechos. Não, bem bacana, né? Assim, no... Não é um filmaço, nem nada. É, não. Funciona bem, assim, no... Muita gente tira como nada esse filme. Não, cara, acho que vale conferir, sim. É bem interessante. A Madeline Stone tá lindíssima, ali, né? O Kevin Costner, no ano que ele fez o Dança com Lobos, né? Não é também o Winnie Quinn, cara. Ele sempre é interessante. É um filme duro, assim. Ele tem coisas pesadas, assim. Quem tá achando que vai ver só uma historinha de um triângulo amoroso. Não é isso, não. Ele tem umas cenas bem pesadas. E até eu não tenho... E é engraçado que... E também não te tem um final óbvio, né? O final não é óbvio. Não. Né? Até muito cruel, né? Realmente, o filme é com algumas cenas bem marcantes, assim. E ele já sabia também fazer muito bem essas cenas eróticas, né? Que não chegava nem a ser uma coisa chula, vamos dizer assim. Mas é razoavelmente cativante, né? São boas as cenas dele, né? Desde o Fome de Viver, né? Até o Top Gun. Até fizeram depois, né? O Top Gun foi em pós-produção. E aqui no Vingança, né? São boas cenas, né? Sim. Mas o filme funciona como... É... Mais pesado, né, cara? Até surpreendido, né? É. É a cena do cachorro, eu fico com uma dó desgraçada. Ô Daniel, você assistia esse filme, não? Não, não vi. Eu lembro bem dos trailers, mas... E eu lembro até o que que acontece, né? Acho que quando vocês estão falando coisa pesada aí, eu tô aí imaginando o que que acontece, né? Esse filme era pra sair com... Era o Walter Hill com o Jeff Bridges, cara. Nossa. Aí o... E sabe quem que é o capanga do Anthony Quinn? Quem? Thomas Millian, cara. Caraca, mano. Vai correr atrás. Puta que maria, cara. É assim, é um drama romântico, cara. Deixa eu perguntar. Você tinha falado do George Michael, falou que tinha dois clipes, mas aqui no IMDB só tem um. É, o outro é o Fagner Fugger. Mas por quê? Só tem o One More Try aqui no... Depois do Tirada Pesada. O que que deve ter? É, o DC é dois. Ele até fez o Danger Zone também, né? Ah, sim. É, mas foi antes do Tirada Pesada. É. Aliás, clipes é um troço que também ensina muito a direção. Talvez o Fagner Fugger tenha saído naquela coletânea de clipes que ele lançou. Assim, um DVD, o VHS, que é não sei o que, do George Michael, assim, tipo, celebração do George Michael, não me lembro direito, assim. Isso já nos anos 2000, assim, eu acho que foi. Mas o One More Try é... Nossa, cara, é muito Tony Scott, cara. Ó, rapidinho aqui, alguns projetos que ele ia fazer nos anos 90, que eu vou citando aqui, vocês só falam se ia ser bom ou se ia ser ruim, tá? 93. Ele ia fazer um filme chamado Tom Mix e Pancho Villa. Steve Zellian ia fazer o roteiro e o Javier Bardem ia ser o Pancho Villa. Pancho Villa. Interessante. Gente, eu veria. 95, Assalto sobre Trílios, ele ia dirigir. Que é meio na pegada dele, né? Meio na pegada dele, né? É impressionável. Do Tom Mix, acho que seria um horror, cara. Hancock. Ainda bem que não fez, né? Nossa, o roteiro é pavoroso desse filme. Escapou. Ele ia fazer... Ó, o Alphaiate do Panamá. Sei lá, né? Podia ser. Poderia ter ficado melhor. Esse é um filme que eu acho que tem uma história bacana. E é meio... Nhé. É. Aí, ó. Ele ia... Isso aqui eu achei interessante. Em 98, ele ia fazer uma adaptação do romance do Elmore Leonard, chamado Kill Shot. Ia ter o Robert De Niro de protagonista. Aí, acho que ia ser bom, cara. Tem potencial. É. E o Tarantino também ia estar envolvido nessa época aí. Nesse filme aí. Aí, ia ter um filme chamado Luke Strike, que foi retomado em 2012, né? Com o Brookheimer, só que aí já... Iam querer colocar o vice-voga no papel principal, cara. Aí é foda, né? Nossa, cara. Aí, outro filme, voltando aqui então pros filmes aqui principais que ele fez, né? Não... Os que ele não fez, né? Tá pra realidade. Exatamente. Outro filme, produção Simpson e o Brookheimer. Um filme, assim, maior, né? De certa forma, bem maior do que Top Gun. Que é o Top Gun de carros que é o Dias de Trovão. Não, total. E a grande crítica ao filme é exatamente isso. É uma cópiazinha do Top Gun e o povo caiu de pau e... Tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Porque, assim, começa também com aquele negócio do nascer do sol, a cidade quieta e vai. O Tom Cruise aparece do nada aqui pra falar que é o piloto fodão, né? Só que uma coisa é você aguentar um cara que é piloto de caça. Outra coisa é você aguentar um piloto de carro. Que pra ser o fodão, né? E, assim, o filme, basicamente, é um filme de corrida e o objetivo é ele ganhar as corridas e tal. Só que, assim, ele é igual o Top Gun, só que eu acho que ele não tem... O que eu falei pro Daniel, ô Marcelo, ele não tem o charme brega do Top Gun. É, não funciona tão bem, né? E eu acho até, assim, as próprias cenas de corrida não são tão legais quanto eram as cenas de aviação. Não ficou tão bacana, assim, não ficou tão incrível isso. Que é o que deveria ser o mote do filme, né? É, ô Marcelo, eu acho que não é nem que são mal feitos, mas, assim... Elas são, assim, uma cena, aí a outra cena é igual a primeira cena, não tem muita personalidade, né? É, exatamente, é parecido, né? Ele sempre tentando passar por fora e tal. É meio parecidão, assim, sei lá, não, não, não... É um filme ruim, não, veja bem, passa o tempo, diverte, entretene, não é uma porcaria, não. Mas, realmente, é de se esperar mais, né? Realmente, ele tentou muito seguir a trilha ali do Top Gun de novo. Esse tipo de coisa, geralmente, não funciona. E tem o romance dele até com a Nicole Kidman, né? Tom Cruise e a Nicole Kidman começaram como casal por ali, né? Mas, no filme, não tem química nenhuma, né? É, engraçado, né? Não funciona tão bem. Com a Kelly McGillies, ele teve, né? E tinha o lance da diferença de idade entre eles, mas funciona. É, mas combinava mais, é. Mas aqui não combina realmente muito, não. E engraçado que eles viraram casal na vida real. Então, a câmera não captou isso, né? Mas, realmente, sei lá, dou uma nota, sei lá, 6 pro... Foi bondoso ainda, hein? Ah, no IMDB tá 6,1. Então... É, aí, assim, sei lá. Não é uma droga, não. Mas, assim, realmente, eu até revi por agora, assim. Não acrescenta muito, não tem nenhuma cena super grande. O melhor do filme, talvez, seja o Robert Duvall, realmente. Ele dá chapa. É, é. Do qual foi o pior cara que diz o Tony Scott que ele trabalhou na vida. Não gostou muito. Assim, questão de ator, né? Ele achou meio... O cara meio doido, assim. Meio... Meio pavirado, assim. De uma hora pra outra, o cara mudava de humor, assim. Então, é muita droga da nova Hollywood, né, cara? Então, tem isso aí também, né? Mas, mano, o filme ele funciona, né? É, o filme tá bem. Ele tá... É, que nem você falou. As corridas, ok. Mas ele é legal no filme. É, mas... E qual é a grande cena do filme? Não tem. Não tem uma cena que não... Essa cena, em compensação, é incrível. Então, não tem, né? Não, não tem, não tem. Passa meio batido. Não é uma porcaria em momento nenhum, mas também não é excelente. Aí, entrega, né? A gente é só nome boa, mas a do Top Gun é bem superior, né? E aí, não carrega tanto o filme. Aí, ficou um Top Gun B mesmo. Não tem muito o que... Eu concordo com os críticos nesse caso aí, cara. É bem por aí mesmo. Não sei se vocês pensam igual. Eu acho bem sem graça, assim. Daniel? Eu não vi. Oh, que bom! Não tem outra coisa, não, cara. Eu lembro bem quando esse filme saiu. Eu falei, ah, mano, Tom Cruise, Nicole Kidman. Eu lembro de estar, assim, com a... Você já não gostar... Eu acho que o Sérgio também não gosta de corrida de carro também, né? O que ajuda bastante, né? É, mas não era esse o caso, cara. É que esse filme, ele estava em cartaz na mesma época que o primeiro Tartarugas Ninja, cara. E eu ali, moleque, na frente do cinema, sabe? Uma turma de moleque com meninas, meninas querendo ver Dias de Trovão, os moleques querendo ver Tartarugas Ninja. Aí, no final, venceu, né? Tartarugas Ninja. Opa! E aí... Venceu pro bem. Ai, cara. Ó. Bem, enfim, né? O filme não fez tanto sucesso. Não foi um fracasso total, assim. Mas é que ele custou muito caro, né? É. Não, mas deu dinheiro, sim. Deu dinheiro, sim. Deu dinheirinho ali, né? Deu pra eles, né? Fazer outros filmes, né? E tal. Aí o... Aí é um filme que... Que, assim, eu tinha uma memória bem antiga, porque já fazia muitos anos que eu assisti o filme. Não vai ser um destaque nosso aqui, a gente vai falar rapidinho. Aí ele trocou de produtor. Foi trabalhar com o grande Joel Silver, que talvez seja o maior, né? Tem o Brookheimer, mas, assim, eu acho que o Joel Silver é um cara, assim, talvez maior do que o Brookheimer, em questão de, pelo menos, a qualidade dos filmes, assim. Que é o Joel Silver, no filme Ute Boy Scout. Produção da Warner, e aí... E aí... Roteiro do Shane Black, né? Que é um cara que adora Buddy Cop, né? E tal. E aqui, Daniel, podia entrar lá naquele programa nosso de 48 Horas, né? Das duplas improváveis, né? Sim, sim, com certeza. O Bruce Willis e o Damon Wayans. É. O Marcelo falou sobre essa questão do noir, do Tony Scott e tal, que lembra, não sei o que lá. Cara, esse filme eu vi agora na ocasião de gravar o podcast e tal. E, assim, ele tem todo jeito que ele vai ser um neo-noir, né, cara? Ele tem um protagonista largado, beberrão. Relacional, Bruce Willis, no filme que é um... E... Ninguém é bonzinho, né? Ninguém é bonzinho, exatamente. Se bem que depois vira, né? Mas, a princípio, o amigo dele é uma filha da puta, que tava comendo a mulher dele. A mulher dele também é uma filha da puta. O Damon Wayans era um viciado, né? Sim, sim. De fato. Mas eu acho que ele é um filme, assim, que tem várias partes legais. Mas, por outro lado, você lamenta algumas outras, porque o prólogo desse filme, cara, de boa, ele pode ser legal de ver quando começa o filme. Mas, depois que o filme tá na metade, você fala, pra que eu vi aquilo? Pra que teve aquilo? É, então, não faz o menor sentido. E a ironia suprema, cara, é que tem o ator mais classe Z do mundo, que é o Billy Blanks, né? Num filme do Joel Silver, cara, produzido pelo Joel Silver, você fala, cara, é de explodir a cabeça. E aí, quando você pensa, você fala, pô, coitado do cara, né? Consegue uma bocada numa produção grande, e o prólogo dele é completamente descartável do conjunto todo, né, cara? E sabe o que é engraçado, Daniel? E é a parte que eu mais lembrar do filme. Engraçado isso, cara. Mas podia ser... Podia ser futebol... Podia, ao invés de ser futebol americano, podia ser o nosso futebol, né, cara? Porque aí o Billy Blanks já parece com o Pelé, né? Pois é. Mas esse filme tem um negócio também, cara, que já tira dois pontos na nota, pra mim, que é Criança Prodígio. Entendeu? É, que aparece do meio pra valer, né? Porra. Mas, assim, é bacana, né? É legal. Uma cena que eu acho incrível, cara, na hora que a casa rampa, o carro rampa a casa, eu acho tão absurdo aquilo lá, cara, mas é tão bem feito, assim, o carro caindo, assim, lentamente na piscina do cara, assim, não, e do nada, pum, explode, né? Cara, é pra tirar sarro, cara. É, é. O carro explode dentro da piscina. Marcelo, você tá ouvindo isso? É um filme, não, é um filme que foi meio fracasso na época, né, pelo que eu me lembro, não teve muito sucesso, né, eu me lembro muito disso, de críticas e tal, eu vi esse filme há muito tempo, porque eu tenho uma lembrança muito fugaz dele. Só que, assim, tem uma questão que, assim, eu até falei pro Daniel, que, assim, eu acho, assim, as cenas legais e tudo, né, até bem violento o filme, eu não lembrava que era tão violento daquele jeito, né, é, mas, assim, ele tem muito mais cara, tipo, de filme do John McTiernan do que do Tony Scott. Sim, sim. No esquema geral, sim, com toda certeza. Sim, é. Mas era um, era um, era um, não, desculpa, fala aí, fala. Eu ia falar que é um dos primeiros papéis também da Halle Berry, né? Ah, sim. É, assim, né, exatamente. Cujo, cuja participação eu acho bacana, porque quebra a expectativa total, né, e isso, assim, pelo menos quando você assiste, você fala, caramba, não tava esperando isso. Tem biólogos no filme que são bacanas, né, tem umas trocas de insulto um com o outro, assim, que são bacanas também, cara. É, então, e era um momento, cara, que se você via filme grande, que podia ter catado esses temas mais pesados, né, cara, não era um, esse filme não foi pedir tartinho, né? É. Ao longo dos anos 90 você vê esse tipo de filme pro bem ou pro mal sumindo, cara. Um filme de ação, tipo, mais, mais cascudo, tá? Não tô colocando isso, sabe, como uma característica que todo filme de ação tem que ter, mas eu acho que tem que ter pra todo mundo, né? Tem que, tem que variar. E, porra, você pega o cara que era o nome do momento, que era o Bruce Willis ali, fazendo um filme desses, que não é pra família, porra, legal isso, né? Já tem um mérito por isso. Mas, é, assim, aí ele fazendo a dancinha lá no final também, cara, putz. E, claramente, claramente era pra virar uma franquia, né? É, tinha cara de ir pra isso mesmo, cara, era pra ser, tipo, máquina mortífera do tipo, assim, né? E você sabe por que que tá no IMDB, tá como Directed By? Porque parece um negócio, assim, do Tony Scott entrar, tipo, já com a produção em curso, né? Normalmente, quando vem esse crédito, é isso que acontece, né? Então, o que eu falei, mudou totalmente a equipe criativa com ele. Então, tipo, o Michael Cummins, quantos filmes do Joe Silver ele já fez, né? Então, tanto que tretou com o Joe Silver, né? Eles se deram super mal no set de filmagem. E, assim, teve um incidente lá, cara, que... Eu não sei se foi na primeira cena ou na segunda cena lá no estádio, que os caras não avisaram os figurantes que não ia ter filmagem. E os caras foram. E eles começaram a quebrar o set, cara. Porra. Então, assim, um clima bem bacana pra você fazer um filme, né? Do qual você já não tem controle muito bom, né? Então, é... Eu acho que foi nesse do andamento aí, cara. Então, coitado do Tony Scott. Entrou meio... Porque é estranho. Eu me lembro que foi um grande fracasso, assim, pra meio que pra todos. Tipo, o Bruce Willis tava nessa pegada do Douro de Matar e tal, né? E foi um filme complicado, realmente. É o que eu me lembro de muito se falar na época. Muito obrigado, exatamente como você falou aí. Sabe aquele filme que ninguém gostou de fazer, assim, meio... Mas, assim, eu acho bacana ainda. Acho bacaninha, assim. Aliás, também a gente precisa dar o selo de piores títulos dados no Brasil, né? Porra, meu. Mano, ninguém batizou esse filme. Vá pra puta que pariu. Bem, então a gente vai dar um pulo aqui. Eu acho que agora vai entrar na fase que eu acho... Que, assim, que eu conheci mais o Tony Scott. Vem um outro dos maiores fracassos da carreira dele. Com o roteiro do Tarantino e do Roger Avery. Ou Avery. Qual que é, Daniel? Esse daí, agora? Amor a Queima Roupa. True Romance. Aquele filme que acolhia a gente, né, cara? Que a gente ia assistir tanto no cinema... Tive a oportunidade de ver no cinema também. Olha só. Tanto depois que você ia pegar na locadora... Mano, é o filme que parece que te pega no colo e te nina, né, cara? Porque ele tem tudo... Tem tudo que amamos. É, pior. Exatamente, cara. Fome de Viver, assim, né? Não fez muito sucesso na época, mas virou culto depois, né? E o próprio lance do Tarantino, né? O roteiro ser dele. Que na época ele não era conhecido. Tinha feito o Cães de Aluguel, mas estava muito ainda no começo e tal. E valoriza muito. Então você vê o dedão do Tarantino total ali. O roteiro, realmente, os diálogos, tem muito, né? Marcelo, até antes de Assassins pela Natureza. É que talvez aqui tenha chegado mais ou menos junto, né? Sim. Muito atraso tinha antigamente, né? É. Aí esse filme da Morgan Creek, que... E a banda à parte, que é a produtora do Tarantino, distribuído pela Warner. E aí, final... Ah, não, o Hans Zimmer já tinha aparecido lá com o Dias de Trovão, né? Já tinha feito aqui. Então é essa segunda parceria com o Hans Zimmer. E olha, Daniel, produção do Samuel Harida, que é o cara que produziu os filmes do Marco Dacascos, hein? Olha só, cara. Ah, cara, é aquele tipo de filme, sabe? Que marca juventudes, né? Não tem jeito, sabe? Se você é cinéfico... Marcou muito a minha mesmo, cara. Você gosta e tal. Embora, embora hoje você pense, porra, esse Clarence aí é o personagem que é o Tarantino, né, cara? Ele escreve o personagem... É, ele é o Tarantino, assim... Ele é o que o Tarantino queria ser, que era um nerd badass, né? Sim, exato. Mas a fala do cara, né, meu? Falar, tipo... Pô, abre o filme, o cara tá falando de... Do filme do Elvis, de Hell House Rock, cara. O Prisioneiro do Rock. Aquilo, cara... Depois daquilo, eu tentei jogar chaveco em menina falando isso, cara. Entendeu? Ele tá certo em filme do Tarantino, cara. Se você tem a vida real, a vida real não dá isso, não. A mulher sabe o que é isso. Não, tem os filmes do Tarantino... Tem os filmes mais famosos, Bastardos em Glórias e tal. Ele tem uns diálogos, assim, que são dele com ele mesmo, assim. Sim. Ele tá falando sozinho ali. Eu acho legal, porque eu sou cinéfilo e nós somos, né? Mas pro povo em geral, o povo não deve aturar aquilo, né? Eu não entendi nada. Porque, realmente, ele dá umas viajadas, assim. Mas, como a gente gosta, é bacana, Dani. O filme é bem divertido, né? Assim, pô... Talvez eu não tenha a mesma paixão que o Carécio e o Daniel tem. Mas, assim, é bem bacana, assim. É uma pena não ter feito sucesso. É que, assim, Marcelo, tem uma questão... É que você não lê e tal. Mas, pra nós, assim... Pô, o cara vai levar a menina pra ver o Homem-Aranha número 1. Sabe? Uma coisa, assim, muito... Muito, assim. Pra ver se ela cai na dele, sabe? Uma coisa, assim, que, tipo, é muito da época, assim, cara. E era raro você ver esse tipo de referência também. Sim. Não, tem tudo isso, cara. Eu lembro que tinha matéria, tipo... Na Sete, ou até na própria... A Wizard, depois, né? Quando tinha no Brasil, depois fez também. Era extremamente raro você ver um cinema comercial falando de coisas do nerd mais cabeçudo, tipo quadrinhos. Então, quando apareceu um filme desses, porra... E eu falei da Sete e da Wizard porque os caras faziam matérias falando assim... Filmes que citaram, de alguma forma, quadrinhos, cara. Entendeu? E esse, obviamente, tava no meio, né? E não é só ele, né? Que a gente vai... Vai ter outro aí. Vai ter outro aí ainda. Mas eu acho um filme legal pelas participações também, né? Ele tem... É um elenco, hein? O elenco é ferradíssimo, cara. O elenco é ferradíssimo. Até o James Gandolfini, né? Que virou meio recorrente aí na filmografia do... Pois é. Fazendo papel... Ah, bom. Fazendo o que ele foi talhado pra fazer, né, cara? Que é capanga de máfia ou chefão de máfia, né? Exatamente. Só uma coisinha antes da gente entrar mesmo no filme no elenco. Que assim... O filme foi ideia original do Avery, né? Era pra ser um filme sobre a Alabama. Ia se chamar Open Road. E aí o começo, assim, ia ser meio cães de aluguel e tal, né? E foi escrito junto com o Tarantino e tal. Aquela coisa toda. Eu nem sei se o Everett é acreditado nesse filme aí, cara. Mas coitado do Everett também. É, esse cara não deu sorte, né, cara? É. Ele vai ter seu dia de Walter White em algum momento, né, cara? Porque o cara foi muito relegado em alguns grandes sucessos aqui. Não, tá acreditado, sim. Tá, ufa. Ufa. Repito. Não, e a grana que ele ganhou aqui foi pra fazer o cães de aluguel, né? Que foi escrito na mesma época ali. Da escrita, né, mesmo, né? Ah, e detalhe que a Alabama é citada também em cães de aluguel, né? É. Aí, ó. Na parte do personagem do Harvey Keitel, quando encontra com o chefe lá. Aí o Christian Slater talvez seja o melhor filme, né? Como protagonista talvez seja o melhor, né? Não sei, pra mim é. É, acho que sim, acho que sim, cara. Marcelo, manda aí. Nunca gostei muito do Christian Slater, assim, sei lá. Eu acho até, inclusive, o ponto fraco do filme, sei lá, como ele é o principal, né? Porque é tanto com o adjuvante fera que, coitado, eu até reconheço que pra ele ficou pesado, né? Então, né? Gary, né? John Voight. Christopher Walken. John Voight, não. Christopher Walken. Dennis Hopper. James Gandolfini. Pô, ficou pesado pra ele, cara. Você tá falando até o Brad Pitt maconheiro. Com maconheiro, né, cara? Com certeza, né? Uma pena, até podiam ter usado ele melhor, né? Com papel meio razão, assim. Mas é interessante ver ele ali no começo, né? É impressionante como tanto ele como o Tarantino reuniam gente boa, né? Incrível isso. Eles tinham um olho muito bom. E um magnetismo, né? De atrair esse pessoal pra esse trabalho. Eles eram até inteligentes de chamar pra um papel pequeno, que é um ator muito grande, assim. Às vezes até gosta disso. Ele ganha uma grana ali rápida, faz um trabalho de meia semana, uma semana. Então acaba funcionando, né? Pô, tem bem interessante, né? A cena do diálogo ali dos sicilianos, né? Ah, putz! Aquilo é muito legal, né? E aquele é Tarantino puro, né? Aquele tipo de diálogo ali. É, sim. E é uma da... Talvez a cena mais marcante do filme, né? É. O final que acabou que foi ideia do Tony Scott, né? De liberar o casal principal, né? Que o Tarantino queria que morressem e tal. E o Tarantino até fala. Pô, o Tony Scott, ele tem uma lábia, cara. Que ele conseguia me levar pra qualquer... Ele conseguia me fazer acreditar em tudo. O Tarantino, que geralmente não era muito fácil, assim, pra essas coisas. Mas ele acabava cedendo. Ah, então faz do seu jeito, Tony Scott. Tá contando do jeito tão legal. Aí, então faz do seu jeito. Acabou com... É, então, a gente tá falando... Uma coisa... Ele é... Nessa parte, ele é bem diferente do Hinton Scott, né? Parece que ele era um cara, assim... Assim, não tô falando que ele era uma flor que se gira no set. Mas, assim, pra ficar brigando com jornalistas, essas coisas, assim... Eu nunca vi ninguém falar mal dele, assim, nessa parte, assim. Os atores também. É, ele jogava melhor o jogo. Ele era mais político nesse sentido, né? E ajuda, né? Até pra conseguir os atores, né? Ah, sim. O pessoal gostava de trabalhar com ele, né? Pô, e tem o Samuel Jackson levando metralhada lá também, né? Sim. Daniel, fala aí a sinopse aí do... Amor, quem mais? Opa, vamos lá. Nós temos um... Casal improvável que se conhece... Porque no aniversário do protagonista solitário... Olha aí, mais um eco com o público da época, né? O protagonista nerd solitário... Encontra uma moça... Meio que por acaso, né? Mas depois ele vai descobrir que foi uma garota de programa contratada... Pra... Pra agradá-lo, né? Naquele... Naquele dia do aniversário. Só que aí ele se apaixona... E ele resolve libertá-la de seu cafetão. Só que quando ele vai pegar as coisas dela... Eles percebem que não pegaram a bagagem... Pegaram uma mala cheia de cocaína... E agora eles tentarão vender essa cocaína... Pra fugir pro México. Isso aí. Muito bem. Aí o... Que aí o cafetão é o Gary Oldman? Sim, fantástico. Cara, que bizarro ele, né? Muito sim. O Tony Scott falou... É como se você estivesse interpretando um negro, o Gary Oldman. E ele entrou... E realmente parece mesmo, né? É incrível, né? Totalmente diferente do jeitão dele, né? E ficou... Aquela cena ficou ótima também. Uma coisa que eu gosto... O Tony Scott sabe usar... Angulo holandês, né, cara? Sim. Eu gosto muito, cara... De ver isso nos filmes dele. É... E assim... Que nem eu falei, né? O nerd badass... O nerd que vai lá... Bate... Salva... O que é um pouco sobre ele mesmo... Ele reconhece isso... Não é um grande segredo, não. Que é o mais autobiográfico dos filmes dele... Que nem é bem um filme dele... Não é só o roteiro... Mas é claro... Tem o dedão dele total aqui... Ele reconhece que é meio ele mesmo... Isso aí não... Fica meio óbvio mesmo, né? É... Ele tenta vender essa droga aí... Para um... Para um produtor de cinema... Que é uma singela homenagem ao Joel Silver... Né? Sim. Por sua simpatia lá no set... Lá do Boy Scout lá, cara... E eu não lembrava que tinha o Tom Sizemore... E o Chris Penn, cara... Pois é, né, cara? Tinha apagado da minha mente isso aí, cara... Chris Penn... Os dois já falecidos, né? O Chris Penn, para quem não lembra... É o irmão... Irmão menos famoso do Champagne, né? Já falecido, inclusive... É... Sabe que uma queixa que eu tinha... Na época a respeito desse filme... É que... Obviamente que... Eu não pensava naquele negócio... Na dificuldade de se fazer determinada coisa... Ah... Pô... Existe uma justificativa para aquilo que eu vou falar... Mas na época eu não pensava... Fala-se de Elvis pra cacete, né? Que inclusive é o Val Kilmer, né? É... O Elvis que é o grilo falante dele ali, né? É... Mas não tem uma música do Elvis... Na trilha sonora inteira, né, cara? É o falar caramba... Mas... O que que acontece? Depois você sabe, né? Que é complicado esse lance de direitos... Ainda mais um negócio que é... Sabe... Eu sei que o... O espólio... Elvis Presley... É um negócio draconiano... Pra você... Licenciar... E o caramba... Então... Tudo bem... Beleza... Só que aí eu me vinguei... Disso, né? No meu mundo particular nerd... Porque... Porque na faculdade... É... Tinha um trabalho que era pra fazer um trailer... De um filme qualquer... Eu levei esse filme... E coloquei uma música do Elvis... Como trilha do trailer, cara... Aí eu falei... No meu mundo... Amor a queimar roupa... Tem uma música do Elvis, cara... Tem uma música do Elvis, cara... Não... Que são duas participações legais, né, cara? Porque você não vê o rosto do Val Kilmer... Quem não assistiu o filme... Você não vê o rosto dele... É... Só no espelho que aparece... Ainda um pouco desfocado, né? Aham... E... Sabe uma cena que eu gosto também, cara? Na hora que o... Que o Clarence vai ameaçar lá o... O Elliot lá... Que é o Bronson... Ah, sim... O Primo Cruzado... É... O Primo Cruzado... É foda... E aí o Tom sai... E fala assim... Ah, vai matar ele... Vai matar ele... Não... Não... Aí eles começam meio que a apostar... Se vai matar ou não... E o cara era, tipo... A fonte que os caras precisavam... Pra... Pra pegar lá o chefão, né, cara? Uhum... Mas é... É um filme muito bom... A Patrícia Arquete... Foi o filme que eu descobri ela também, né? Que... Virou crush... É... É... Não tanto quanto a irmã dela... Não sei porquê... Sempre foi mais a Rosana... Não sei porquê, cara... Mas ela é muito... Muito bonita... E muito talentosa também, cara... E... Peraí... Peraí... Peraí que tá um barulho esquisito aqui... Pra vocês não tá... Vocês não tão ouvindo, né? Eu ouvi uma sirene, né? É... Tem umas coisas assim que acontecem aqui... É que você falou... É que você falou que prefere a Rosana... Já tocou a sirene do... Do... Do sanatório vindo te buscar... É... Eu acho que... Quando eu era adolescente... É porque eu conhecia mais ela, né? Tem que fazer essa média... Vocês tem problema com o Christian Slater no filme ou não? Vocês aceitam ele tranquilo? Eu... Eu aceito de boa... Olha... Faz muito tempo que eu não revejo... Eu tenho ele fresco na minha memória... Nunca tive problema... Mas agora... Quando eu rever... Eu vou pensar nisso, cara... É... Eu... Não sei... É... Eu já assisti tantas vezes... Já que eu nem ligo mais... Que é ele... Já acostumei que é ele... Entendeu? Não tem como tirar ele do filme mais, né? É... Então... Mais ou menos isso aí, né, cara? Então... E o... O Walker só aparece naquela cena mesmo, né? É... Só... Então, cara... Ele tem essa mania, né? Porque no Pulp Fiction é a mesma coisa também, né? Exato... Que é a cena clássica do relógio... Relógio escondido... Mas é... O começo do Tarantino ali, né, cara? Muito bacana ver isso, né? E a parceria legal dos dois, né? Você vê... O Tarantino respeita muito o Tony Scott, né? O Tarantino é muito mais respeitado... E tem muito mais nome e tudo mais, né? E o Tony Scott muito menos, né? Mas o Tarantino tem um... Tinha, né? O Tony Scott em altíssima conta, né? É... O Tony Scott também gostou muito dele, assim, né? Ele... Bem bacana isso, né? E assim... E são, assim... Meio... Distantes um do outro, assim... De questão... Até estilo, tudo, né? Lembra um pouco, assim... Claro que guardado as devidas proporções... O Kubrick com o Spielberg, né? O Kubrick é respeitadíssimo e tal... Pelos cinéticos e tal... O Spielberg tinha muita sacanagem com ele e tal... Mas o Kubrick tinha o Spielberg em altíssima conta... Achava ele um... Sensacional diretor e tal... E aí, sempre que eu defendia o Spielberg, eu falava... O Kubrick gosta muito dele, pô... O Tony Scott é mais ou menos por aí, né? O Tarantino valoriza muito o Tony Scott, né? Então, pô... Quando o pessoal vem dar uma sacaneada... Você já pode jogar essa do Tarantino... Que o cara já dá uma... Titubeada, né? Opa! O... O... Você não ouve, por exemplo, o Tarantino hoje... Falando mal de True Romance, né? Mas você ouve ele falando muito mal de Assassinos por Natureza, né? É, exatamente... Já fala muito... Próxima parte, então... Você que tá acompanhando no YouTube... Falaremos da parceria de Deisel Washington com o Tony Scott... Com muita ação e tensão. O... O... Ação... Obrigado.